Onde você quer chegar, é lindo como amanhecer Mas quando olho pra você, é tudo que importa Um novo dia e eu contando as horas Nunca é tarde pra escrever uma nova história Às vezes é preciso sentir Outras vezes é preciso deixar fluir Me disseram que não era bom, mas eu sei Eu sei, a alegria de fazer um som Quando se tem você pra dividir Posso até sonhar, quando existe alguém Que só a gente tem, que só a gente tem Onde você quer chegar, é lindo como amanhecer Se realmente for assim, é tudo que importa O céu pode até mudar Simplesmente escurecer Mas quando olho pra você, é tudo que importa 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 Tudo que importa